E os melhores parceiros são, que dúvida, quem será que serão esses parceiros, hein? Será que é o Jayden e eu? Será? Não sei. Jayden Yuki e Nubia? Meu Deus, que surpreendente. Quem jamais imaginaria? Eu conseguia adivinhar. Talvez eu tenha poderes. Acho que eu vou deixar de ser youtuber e me tornar um cara do amante. Sério, incrível. Somos nós, Nubia. Estou impressionado também, Jayden. A cara! Ó, bem, eu acho que parece apropriado que eles sejam escolhidos. É claro, né, Alexis, minha querida. Nós somos os protagonistas do jogo. Eu sou o protagonista e eu escolhi ele como parceiro. Parabéns, Jayden e Nubia.